Pronto, pica nervosa. Eu não consigo jogar sem meu half, entende? Pô, o cara vai de c... Nossa, só pelação, mano. Só pelação. Porra. Porra. Médio, caralho. Isso é médio, caralho. Médio, caralho. Caralho que é médio. Caralho. 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 O que é isso? O que é isso? Mano! 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 O que foi isso que aconteceu? Eu não entendi. Não entendi. Yogyo! Nossa, cara capeta. Não entendi. Não entendi. Será que eu escolhi Ranger? Eu só vou botar medo isso. Enfiou. Não entendi. 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 Eu sei que vocês gostam de ver apanhado, né? Eu sei que vocês gostam. Não entendi. Vai, caraca. Puxa! 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 Eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Desculpa, foi mal.